Salve, salve, meus queridões! Hoje tivemos uma live surpresa à tarde com várias placas de vídeo com preço top! Preço top! Nunca visto antes! E, e, e... vai ter um refresh! Vai ter um refresh! As promoções foram prolongadas, tinham poucas peças, alguns modelos de 30, 60 ali acabaram, né? De correr da live, mas vai rolar aí até acabar o estoque ou até 6 horas da manhã de amanhã. Todos os links, pra te adiantar, todos os links estão aqui embaixo. Siga o Telegram, siga as redes sociais, Instagram do Brunão, Facebook, a Parazola, pra você ficar ligado diariamente nas melhores ofertas, bichão! Hoje foi épico! Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora! Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada! Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Beleza? Antes de começar, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, né? Se você for na live de hoje, né? Teve promoção, olha quantas ofertas tivemos. O que estiver rolando aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês, né? Até do de manhã, mais cedo. Vou deixar o link tudo aqui embaixo. Os links VGA são as placas de beleza. Então, ó, caraca, ó. Sobra 10 horas, até 6 horas da manhã, do dia manhã, né? Mas eu acho que se zerar isso aqui, aí não tem jeito. Beleza? Mas vamos lá, ó, rolou hoje, tudo de hoje, uma reposição Inno 3D. Cara, Inno 3D é uma marca grande, uma marca gigante, uma marca que vem muito bem no mercado europeu. Lembra? Eu contei essa historinha na live que a Terabyte, cara, desde 2019, foi em 2019 mais ou menos, 2019, 2020, início de 2020, começou a trazer muita marca que estava esquecida no Brasil e é grande lá fora, de volta, que depende de grandes lojas que estão importando, né? Então, a Inno, faça uma pesquisa, vai com calma, vai na New Egg ali, ó, que é a maior loja do mundo, vê o que a galera está falando das placas, vê quantidade de placa que tem, entra no site da Inno, pesquisa, faz uma pesquisa. Você vai ver que é marca top. Terabyte vem trabalhando com a Inno já tem 2, 3 anos e, cara, sucesso total aí, ó. 24 meses de garantia direto com a Terabyte. Beleza? Então, mais uma placa monstra como a Ganyard, que é feita pela Pallet, que é uma outra gigantesca. Então, só marca top. Beleza? Eu sei que a gente está muito acostumado com a Asus, Galaxy, que são gigantescas, mas são mais comuns no mercado brasileiro. Beleza? Então, ó, 3060 Ti, modelinho Twin, Twin, Leandro Twin, bombada, né, X2, né, o modelinho de 8GB, 3060 Ti. Tem mais 3060 Ti, cara, olha essa aqui, 389, essa foi o melhor preço pra mim da live. Teve uma que foi 10zão a mais, deixa eu ver se ela está aqui, não. Na sequência, uma 3060, Twin também, né, X2, modelinho de 12GB. Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todas pra vocês aqui, mas o link vai estar aqui embaixo de todas que rolaram. Beleza? 3060, modelo de 12GB, 2599, cara, faz tempo, hein, faz tempo que não tem um modelinho desse, carenagem de metal, top, 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 top. Aí tem o modelo E-Tio, que é o modelo mais topzinho da Inno 3D, que tem um RGBzão maneiro, é uma placa com três fãs, aí essa aí é uma 3060 Ti, ó, teve essa aqui com duas fãs, 389, teve essa aqui com três fãs e RGB, 329. Mesma coisa. Ah, Bruno, não, cara, eu prefiro ir na mais baratinha. Performance é a mesma? É a mesma. Isso aqui é muito mais por elegância, vai deixar ela mais fria, mas você, usuário comum que vai espetar a placa, vai jogar, lado a lado vai dar no mesmo, vai dar no mesmo. Beleza? Então, ó, 3060 Ti mais um modelo, essa daqui que eu falei, ó, 10 reais a mais. Essa aqui é o modelo OC e essa aqui é o modelo sem OC. Cara, mesma placa. Se acaba uma, pega outra. Mesma placa. Pra mim, só soma uma com a outra aqui, tá? A quantidade de uma com a outra. Os links vão estar aqui como VGA. Vai clicando aí pra você ver qual é a certa. Beleza? Beleza, ó, 3060 Ti, não, 3060 normal, agora a Itil, ó, teve a 3060 2599 a Twin e tem a Itil 2699. Cara, essa daqui eu acho que a diferença não tá tão grande, eu acho que eu pegaria a Tribolfan, né? Só pra ficar mais bonito, mais elegante. Só veja se cabe no seu gabinete. 3050 1989, cara. Ô, satisfação, hein? Ô, Aspira, há quanto tempo tu não tá nesse preço, hein? E 3050, outro modelinho aqui também, ó, mais barata ainda, 1919. Essa aqui tá parecendo ser carenagem de plástico e essa de metal. É o modelo Game OC e o outro é o modelo Twin. E no 3D também, cara, essa daqui pra mim foi o melhor preço da live. É, isso visando o custo-benefício, né? Eu sei, a maioria foi em 3060, 3060i na live. Mas, essa daqui vendeu bem, só que, na minha opinião, tipo assim, pra você jogar Full HD, tudo. Cara, é o melhor investimento ali, investir tanto, né? Já tá bom esse investimento. Bom, Bruno, eu sei, mas eu quero investir mais. Então, soca a bota. Eu não quero Full HD, eu quero Quad, eu quero 4K. Aí é contigo. 1650 também, pra quem quer fazer um investimento mais modesto e ter uma boa jogatina em Full HD, mais um modelinho da Inno 3D, né? Um modelinho de duas fanzinhas. E, pra gente finalizar, já 7 foram pra fita, 1050Ti, baixo de mil reais. Modelinho Dual Fan. Eu acredito que todas as Inno estão aqui, mas tiveram outros modelos que não foi da Inno. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, beleza? Preferi apresentar esse vídeo pra vocês aqui, só com os modelos da Inno 3D, que um refresh aqui da nossa live de hoje, que foi um sucesso. O vídeo de manhã foi um sucesso, cheio de memória. Se inscreva no canal, meu querido, que você vai ter acesso às melhores ofertas da maior loja do Brasil, que é a Terabyte. Tu sabe, teu camarada aqui, né? Trabalha fechado com eles, cara, tem acesso aos donos da loja, né? Tem acesso ao Fofletão também. Cara, enfim, parceria, monstra, eu vou conseguir fazer sempre o melhorzinho pra você. Agora você dá aquele joinha aí e compartilha com teu amigo que quer trocar a placa de vídeo dele. Fechou? Agora você fica com Deus. Um forte abraço, beijocas no seu coração e valeu! Tchau, tchau, tchau!